saudável. Acho que as coisas tem que seguir o percurso natural. Muito bem. E a sorte é um percurso natural, Júlio Ribeiro. Sim, é. Vamos lá falar do vale-sorte que chegou. Conta pra gente. Ah, e pra você que está acompanhando a gente aqui, pense bem. Você já tentou sua sorte hoje? Então este é o momento. Vamos conferir agora o vale-sorte que chegou ao Vale do Paraíba, trazendo muitos prêmios. Toda semana tem, gente, carros, motos, TVs. Pra você que quer comprar o vale-sorte, preste atenção, é muito fácil. Tem nas melhores lojas, papelarias, lanchonetes, padarias, bancas de jornal. São mais de 9 mil pontos de venda em todo o Vale do Paraíba. E olha, tem amanhã, aqui no Falando Nisso, nós vamos ver quem foram os sortudos. Vamos saber desse final de semana. Amanhã? Amanhã não, cabeção. É toda segunda-feira, cabeção. É Marvada Pinga, Pedro. Segunda-feira. Põe Marvada Pinga, pai. Não entrou na venda e já dou, meu pai. Marvada Pinga pra quem escreveu esse TP aqui. É, pode falar. Hã? Foi pra Nayara. Foi pra Nayara? Foi. Marvada Pinga, foi pra Nayara. Então tá bom, Sal. Tá chegando a Lila, né? Tá chegando a Lila. A Lila Orienta. Lá vem a Lila. Ela vai atender hoje a Cidélia, a Lila Orienta e as Cartas do Tarot. Roda aí. Oi, boa tarde. Hoje eu vou conversar com a Cidélia e ela diz o seguinte. Lila, eu fiz 33 anos agora. Sou casada. Estou muito feliz na vida pessoal, mas na profissional. Ainda não consegui me encontrar. Estou desempregada e ando fazendo alguns cursos pra ver se melhora. Queria saber como vai ser essa nova fase dos meus 33 anos. Ô Cidélia, vamos dar uma olhadinha aqui. E você que tá na sua casa assistindo o programa? Manda um e-mail pra mim também. LilaOrienta.com.br É fácil, muito rápido e tranquilo. Você manda o seu e-mail, conta a sua história, faz a sua pergunta e o tarot não adivinha, tá bom? O tarot vai te orientar. Ô Cidélia, olha, realmente amiga, até agora nada deu certo, né? A coisa tá complicada pro seu lado. Mas, acredite, se quiser, seus 33 anos serão os anos de você cuidar da beleza e do trabalho. Aproveita, veja o que você quer. Esses cursos vão dar super certo, Cidélia. E você vai conseguir o emprego que você tá querendo, tá bom? Um beijo grande pra você. Uma boa sorte. Fique com Deus. Tchau, tchau. LilaOrienta.com.br Lila, beijaço na sua alma. Beijo, Lila. Feliz Natal pra você, minha linda. Ô, diretor, o senhor tá ouvindo? Estou ouvindo. O senhor vai comer o quê? Peru hoje à noite? Vou comer chester. Chester. Quem preparou o seu chester? Chester. É, foi... Eu ganhei da Solange Moraes. Você ganhou o peru da Band. Isso, foi na nossa emissora. Querida emissora. Você vai comer o peru da Band. Isso, o peru da Band. Ah, que lindo. Bom, peru da Band. Peru da Band, é isso que você falou comigo agora a pouco? Isso, ao vivo. Bom, vamos lá. Ao vivo, vamos lá. Alô? Diretor, cadê? Alô, boa tarde. Olá, Jalão, alô, Julinho. Ô, tudo bem, boa tarde. Feliz Natal pra vocês dois. Pra você também. Quem fala? Eduardo. Ô, Dudu, seja bem-vindo. Que Dudu é Eduardo? Que íntimo você é? Você não sabe o tamanho do rapaz? É um companheiro. Ô, Dudu, é Dudu ou não é? É Dudu. É isso, ó. Que isso, é o nosso querido Eduardo Dudu, o popular Dudu pra todos nós aí. E aí, Eduardo, você quer fazer uma pergunta? Você quer deixar uma mensagem? Eu queria fazer uma pergunta. Meu irmão faleceu faz seis meses. E ainda não consegui superar a perda, né? E como é que a gente faz, né? A gente procura toda gente pra tentar ajudar, né? E é difícil. É. Obrigada. Um beijo no seu coração. Deus vai dar muita, 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 muita força pra sua família. Bom Natal aí, Eduardo. Tem gente que resta, tem gente que acende vela, tem gente que... O que que faz? É uma coisa que tem que falar. Então, seis meses é um tempo bem curto, né? Pra alguém dizer assim, eu já superei a dor da perda, né? Também não sei como foi a causa-morte desse irmão, se foi uma morte inesperada ou não, né? Então, assim, o processo do luto, ele vai até mais ou menos, assim, teoricamente, tá? Uns dois anos. O que eu posso dizer para o Dudu, né? O Eduardo, né? É convidá-lo, não sei se ele é de São José dos Campos, a... Estou buscando o espaço, nossa âncora, pra poder fazer parte, fazer essa vivência no processo do grupo de multa ajuda com o Inlutados. Cada um fala um pouquinho das suas perdas no grupo. Isso, né? Nós temos um trabalho de treze temas, tá? O tema, desde a história que me faz sofrer, até fazendo com que a pessoa, ela encontre a força interna e dê continuidade em ter um projeto de vida. Nós trabalhamos na pacificação do coração. Trabalhamos com sentimentos, né? Que é próprio do luto, né? Que é a culpa, a raiva. Trabalhamos o perdão, hoje é o dia do perdão, né? Nós trabalhamos muito o perdão dentro desse processo de luto, porque dependendo da causa morte, é um acidente, foi a negligência de alguém, alguém matou alguém, né? Então, causa muita, muitos sentimentos que você precisa buscar, às vezes, o auto-perdão e o perdoar o outro. E o entendimento também, né? O entendimento. Então, seis meses é um tempo pequeno. Ele, com certeza, o Eduardo está começando agora a... Cair a ficha? É, seria cair a ficha, essa palavra mesmo, né? Então, está me fazendo falta. Por causa da parte da primeira fase do luto, que é o choque, que é o anestesiamento. É, e você acha que a pessoa está viajando, né, Dudu? Você fica uma semana, duas semanas, acha que a pessoa está fora. E o tempo vai realmente dando a corda, né? Aquele a corda. A pessoa vai dizer assim, a realidade é essa, morreu. E agora, o que eu faço? Vamos fazer mais uma paradinha? Vamos, e daqui a pouquinho... O diretor vai chamar o Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje é dia, hein, Pedrão? Coitado, Pedro, Pedro. Os piru, ó. Hoje está tudo se enfiando em nosso toquinho. A gente vai mostrar, vai falar um pouquinho mais sobre o espaço, nossa âncora, e mostrar o trabalho completo dessas pessoas. Daqui a pouquinho, aguenta aí. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tem mais bate-papo. Tem receitinha no Moura Nossa hoje também. Fica aí que a gente volta. Vai lá, pede uma mordida da maçã pra ela. Não, não, não. Vai lá, cara, pede inglês, que é mais legal. Como é que fala isso em inglês? Ensina. Vai lá. Oi. Oi. Diz-me aqui. Inglês. Logo você vai precisar. Venha para o Wizard, a maior rede de ensino de idiomas do mundo. Wizard, você me livre. Um bom dia começa no conforto de uma boa noite. Sinta na pele a maciez dos lençóis e endredons de puro algodão. Você merece este prazer. Se se bate em chuvais, deseja a você um feliz Natal. A evolução, um leite multifocal, tão perfeita quanto o olhar. As leites Varilux Físio, proporcionam visão em alta resolução, qualquer que seja a direção do seu olhar. Varilux Físio, sua visão perfeita. Varilux, evoluindo com você. Peço pequenininho, igual a do Arnaldo da Cheico. Já? Funciona, não? De volta aqui no Falando Nisso, batendo um papo hoje muito sério com você que nos acompanha, principalmente nessa data que antecede o Natal. E a gente está falando aqui do espaço Nossa Aurora. Âncora. Âncora. Perdão. Ah, Aurora. Ô, diretor, por favor. Pedro Mariano. Nossa âncora. Aquela música que retrata a falha nossa. Como é que é? Âncora. É porque a noite está chegando. É a marvada. É a marvada. Nossa âncora. Âncora. Sua âncora. Sua âncora. Nossa âncora. Sua âncora. Mas é verdade. A gente está falando das pessoas que perderam entes queridos, a gente está brincando, mas, né? Verdade. E uma frase aqui que diz muito. Eu estava refletindo agora no intervalo sobre isso aqui. Não esteja só diante da dor. Possibilite a expressão de seus sentimentos na vivência do luto. Encontre um porto seguro. Mas quando a pessoa quer ficar só, Elenice? Não esteja só. Não esteja só. Obrigado.